João Gomes pega o Atlético Mineiro em meio a sédio de Europeus e Flamengo traça plano para vender o volante. Grande preocupação com a Rascaeta nas finais. Jogador não deve mais entrar em campo pelo Brasileiro até estar 100% recuperado. E mais, lateral direito Rafinha quer voltar ao Mengão no ano que vem. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola. Cola aí esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho. Repara aí se você está inscrito. Se não tiver, dá aquela moral, se inscreva. E não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo, 81, nossa gente. Vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Porque hoje é dia de Mengão. Está animado? Está confiante? Mesmo com o time alternativo? O time reserva contra o Atlético Mineiro? Hoje, 8h30 da noite no Maracanã? Deixe aqui nos comentários o seu palpite, o seu placar para o jogo de hoje. E antes das informações do Flamengo, esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, o maior bookmaker do mundo. E a 1xBet tem cooperação com o Liverpool, Barcelona e outros grandes clubes pelo mundo. E tem todos os esportes, gente. Tem campeonato brasileiro, tem campeonato inglês, campeonato alemão, campeonato francês, campeonato espanhol. Tudo que você quiser ainda tem o esportes, que são os esportes eletrônicos. Se você fizer o cadastro agora e utilizar o nosso código RAFLA, só esse código RAFLA, você ganha 100% no primeiro depósito. Você vai ganhar em dobro. Se você fizer R$10, você fica com R$20. Se você fizer R$50, você fica com R$100. Se você fizer R$100, você fica com R$200. É isso mesmo, não perde tempo. Utilize o código RAFLA na 1xBet e vamos com tudo. Bom, trazendo aqui as informações do Mengão suspenso da segunda partida da final da Copa do Brasil, hoje a partida contra o Atlético Mineiro terá um gostinho diferente para o volante João Gomes. Não é o Tite que estará no Maracanã observando o atleta. E sim, os alemães do Bayer Leverkusen. Todo mundo lembra que o Bayer sinalizou com uma oferta de 15 milhões de euros para levar o atleta. E eles estavam lá na Arena Corinthians, naquele primeiro duelo da final da Copa do Brasil. E estarão hoje no Maracanã. Bom, eles tiveram uma pequena sorte, né? Porque se o João Gomes não recebe aquele cartão amarelo, hoje ele não enfrentaria o Atlético Mineiro. E aí, como ele recebeu e está fora da final, hoje é o segundo titular no meio dos reservas. Até porque hoje nós temos aí o goleiro Santos também, que é o titular do time principal e estará lá. O Dorival só não poupa o Santos, né? Já repararam? Todo mundo vai a campo, só não poupa o Santos. Tomara que o Santos não se machuque aí nesse jogo de hoje contra o Atlético Mineiro, porque o próximo jogo já é a final, quarta-feira, contra o Corinthians, dia 19 de outubro. E aí o garoto é avaliado em 20 milhões de euros, né? O meio-campo tem 21 anos. E vários clubes da Europa estão de olho em João Gomes. Mas antes mesmo de qualquer movimentação, já havia aí um acompanhamento de intermediários de clubes da Europa para avaliar o João Gomes e estudar aí uma proposta que até o momento não veio de forma concreta, apenas a sinalização do Bayer Leverkusen. Além do Bayer, clubes da Espanha, Inglaterra e França observam aí o jogador que pode ser considerado uma das maiores promessas do futebol. Hoje o João Gomes não é mais uma promessa aqui para a gente, né? Ele é titular, ele já é uma certeza, ele ajuda muito o Flamengo dentro de campo. E o Flamengo já traçou aí um plano para vender o atleta a partir do ano que vem. Só que o Flamengo vai dificultar e muito, porque ele é peça-chave, peça fundamental no time. E o Flamengo só vai vender atletas, ou pelo menos só quer vender atletas, principalmente da equipe titular, no meio do ano que vem, para não perder qualquer jogador em um possível mundial de clubes, né? O Flamengo espera muito ser campeão da Libertadores, dia 29, contra o Atlético Paranaense. E esses jogadores podem fazer falta em um eventual mundial de clubes. Então o Flamengo meio que bateu o martelo, né? De não vender jogador agora no início do ano. Ou consiga aí se vender, combinar com o clube comprador de deixar o jogador aqui, pelo menos até o Mundial. Hoje contra o Atlético Mineiro, o João Gomes terá ao seu lado o Mateuzinho, né? O lateral direito que será improvisado aí no meio. Dorival já esboçou o time, a gente trouxe aqui para o torcedor. Reserva, né? O Vitor Hugo completando aí o meio campo, o Varela na direita, o João Gomes e o Mateuzinho. Bom, no jogo de hoje, mais uma vez lembrando, os alemães do bairro Leverkusen estarão aí no Maracanã, observando de perto o João Gomes. E a reapresentação do Flamengo após a primeira partida da final da Copa do Brasil foi de apreensão com a situação do Arrascaeta, né? O meio segue tratamento intensivo para dores no pubis e a comissão técnica já percebeu aí, já recebeu do departamento médico a informação de que o Uruguaio jogará no sacrifício na próxima quarta-feira. Desde o duelo contra o Corinthians, né? O Arrascaeta reclama aí do problema e faz um trabalho especial com fisioterapeutas. O Arrasca não está normal em campo, né? A gente está observando em alguns jogos. Contra o Corinthians, principalmente, não foi bem o Arrascaeta. E a gente percebe que tem alguma coisa ali incomodando, alguma coisa diferente. E a gente torce muito para que ele se recupere, né? Porque ele se queixa muito de dor. E o Flamengo quer que ele esteja 100%, principalmente para as finais, né? O jogo do dia 19 e o jogo do dia 29. E aí a comissão técnica resolveu poupar o Arrascaeta, pelo menos em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. O Arrascaeta não disputa mais o Brasileiro, pelo menos até o dia 29, né? Aí depois da Libertadores, são outros 500. Mas a ideia é ter o atleta 100% para as finais. Com isso, o Arrascaeta deve jogar aí, então, a quarta contra o Corinthians do dia 19. Depois ele deve ser poupado nos dois próximos jogos. E aí ele volta a campo no Equador, em Guayaquil, contra o Atlético Paranaense. Então ele deve ser preservado aí de todos os jogos pelo Campeonato Brasileiro. Está certo aí o Flamengo, porque tem que ter ele 100%. Para a gente fechar, com toda a situação envolvendo o Rafinha, lateral direito do São Paulo, que não tem a renovação aí garantida e já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, o jornalista Júlio Miguel Neto informou que o atleta tem o desejo de retornar ao Flamengo na próxima temporada, 2023. O Rafinha, que já vestiu a camisa do Flamengo 46 vezes, conquistou cinco títulos, Libertadores 2019, Brasileiro 2019, Supercopa do Brasil 2020, Campeonato Carioca 2019-2020 e Recopa Sul-Americana em 2020, teria aí o desejo de retornar ao Flamengo. Você contrataria o Rafinha no ano que vem para a lateral direita, sabendo que o Rodinei não vai ficar? Deixa aí nos comentários ou não. Rafinha já deu, já foi, conquistou tudo no Flamengo, com todo respeito à carreira do atleta. Um abraço, boa sorte. Deixa aqui, porque o seu comentário é o mais importante e a gente aqui vai na interatividade debatendo vários assuntos, porque isso aqui é Flamengo. Eu volto, hein, gente? Ainda hoje, com todas as informações da rodada do Brasileirão Flamengo e Atlético Mineiro, quadro de arbitragem, prováveis escalações, e tudo, tudo, tudo envolvendo esse duelo de 20 e 30, 8h30 da noite no Maraca é Brasileirão. Mais de 40 mil ingressos vendidos. Estaremos lá logo mais para trabalhar e também apoiar o Mengão para mais uma vitória do Campeonato Brasileiro. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo! Valeu!